Aos 4 de fevereiro, desejam-me a morar dos seus filhos, Jesus se aproximava. Homens, voltem ao mar, joguem as redes e pesquem. Mas Senhor, passamos a noite inteira no mar, não pegamos nem o peixe. Mas já que pediste, farei-nos como o Senhor quer. Amém. 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 Vem, segue-me, vem, segue-me, eu te escolhi. Antes de tudo eu te amei, e quando ainda em foco te escolhi. Dentre os mais excelentes, te chamei pra me servir, pra me servir. Não há o que te ver, eu irei te conduzir. Posso transformar as barreiras, e se opõe a ti, eu te escolhi, nunca te rejeitei. Eu, eu te escolhi, eu te escolhi, vem como estás, e segue-me. Eu, eu te escolhi, eu te escolhi, vem como estás, e segue-me. É mais fácil duvidar, bem mais fácil desistir. Eu, eu te escolhi, eu te escolhi, vem como estás, e segue-me. Eu, eu te escolhi, eu te escolhi, vem como estás, e segue-me. Não importa quantas chances, já desperdiças-te, por isso, quantas vezes, já me abandonaste. Vem, vem como estás, e se opõe a ti. Vem, 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 segue-me. Vem, vem, segue-me. Vem, segue-me Vem, comeza Vem, segue-me Vem, segue-me Vem, comeza Vem, segue-me Eu te swolim Eu te stromino Eu te stromino Eu te stromino Vem e segue-me Vem e segue-me Vem e segue-me Vem e como está Eu te escolhi Vem e como está Vem e segue-me